A democracia nas mídias sociais e as fake news. Esses foram os temas da última palestra promovida pela 22ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Liberdade de expressão ou liberdade na divulgação das informações. Temas amplamente discutidos, principalmente em época de eleição. Um novo desafio para os candidatos, eleitores e para a justiça eleitoral, explica Marcelo Pogliese, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e político do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral. Segundo Gil Giardelli, estudioso da Inovação e Economia Digital, o IBGE divulgou que existem 116 milhões de brasileiros conectados diariamente na internet, o que representa 64% da população. E a maioria deles, por incrível que pareça, utilizando aplicativos como o WhatsApp. Outro dado que representa preocupação para os tempos atuais, porque não se pode controlar o que é divulgado. E grande parte dessas informações são as chamadas fake news ou notícias falsas. Segundo parlamentares da Assembleia Legislativa de Roraima e servidores da Casa, as fake news prejudicam uma nação num todo. O fake tem um poder muito maior do que a verdade. Quando ele é propagado, ele às vezes causa estrago que não pode ser reparado a tempo. Eu acho que é questão de polícia. Uma mentira contada diversas vezes, para o jargão popular, acaba virando verdade. E o que se quer evitar, o que a justiça eleitoral quer evitar é exatamente isso. Para que o processo eleitoral transcorra dentro de uma equidade, transcorra dentro de uma tranquilidade, e cada um possa se expressar, dizer as suas ideias, sem necessariamente ser ofendido, sem necessariamente ter seu nome envolvido em diversos segmentos ou fatores negativos e errados. A palestra reuniu parlamentares e servidores de todas as Casas Legislativas do Brasil.